O RACE O RACE Os jogadores agora conseguem se destacar, conseguem se desprender do rapel antes de alcançar o destino. Isso aqui é muito, muito, muito legal, né? Rapel é um dos maiores causadores de morte aí, junto com o elevador e tal. Não é legal, não é bacana. Então, finalmente mudaram isso. Perks. Isso aqui é um negócio que a gente quer desde a Season 1, né? Que eles mexam nas vantagens. Sobretudo, sobretudo, que façam com que o Ghost seja menos eficiente. Ghost, amplificado, massacre. Perks que dominam, cara. Entendeu? Vantagens que estão em todos os loadouts. Que sejam menos eficientes. Que a gente tenha outras vantagens de outras cores sendo utilizadas. Então, não mexeram no Ghost, não mexeram no Massacre, não mexeram no amplificado. Colocaram duas vantagens novas. E, na minha opinião, vai ser difícil de ver rodando, tá bom? Então, vamos lá. Combat Scout, que é uma vantagem amarela. Amarela tá aqui pra vocês, ó. Amarela, God. Você danifica o inimigo e, brevemente, ele fica highlight, né? Ele fica marcado e pingado, beleza? Isso aqui é a vantagem amarela. E uma vantagem vermelha, que é o Tempered. Você diminui a quantidade de coletes que você precisa pra ficar full colete, né? Então, ao invés de ter que passar três placas, você tem que passar duas placas. Cada placa recupera 75. Curiosidade, né? Tem que ver isso. Se você tiver com um espaço de placa ali que tem 10 de dano, você vai passar uma placa que só vai curar 10. Isso aqui é estranho pra caramba, entendeu? A mecânica do jogo de completar o quadradinho, ao invés de dar, né? Porque, por exemplo, cada quadradinho aqui tem 75 de vida. Então, a mecânica de completo... Não sei se vocês compartilham na minha opinião. Mas, por exemplo, você tá completo até aqui. Você tá com 60, vamos dizer. Você passa a placa, você tem que completar esses 15 aqui e ganhar mais, né? Mais bônus aqui, entendeu? Então, você divide em 15 e em 60. Você põe os 15 aqui que estavam faltando e aí você fica com a outra barrinha com 60. Mas não, né? A mecânica do Warzone é... Não, não. A gente vai completar o quadradinho. E isso é chato pra caramba, né? Tudo bem. Torna as fights mais definitivas, né? Você encontra o cara, fica mais fácil de ser derrubado. Mas eu não acho gostoso. Não acho gostoso ficar gastando tempo de fight, passando colete e tal. Sobretudo, se você precisa dar rejoin numa luta. Eu acho que seriam batalhas mais épicas se os coletes fossem passados dessa outra maneira. De qualquer forma. Primeiro, o Combat Scout é uma vantagem muito parecida com a vantagem de rastreador. Vou colocar aqui raste do rastreador. E a questão é... Principalmente se você tiver de sniper ou com uma secundária mais pesada, uma metralhadora leve, um fuzil de assalto um pouco mais pesado, cara, é impossível ficar sem a vantagem amplificado, que é a principal vantagem amarela, cara. Então, assim, se eles colocassem essa vantagem aqui e falassem, por exemplo, todos os jogadores vão ter uma... Nem precisa dar capacidade de recarga no foguete, que o amplificado dá. Mas todos os jogadores passivamente agora têm 20% a mais de velocidade de troca de arma. É só isso. O amplificado dá mais do que isso. Então, se a galera quisesse continuar usando o amplificado para ter ainda mais vantagem, beleza. Mas daria um pouco de amplificado para todo mundo de forma que você não precise pegar vantagem. Aí o Combat Scout ia brilhar um pouco mais, aí o rastreador ia brilhar um pouco mais. Não, não. Eles deixam, né? Dá para testar, dá para ver se isso aqui é legal, mas eu acho que não vai fazer tanto sucesso. E o Tempered, sem condição. Sem condição. Isso aqui, o Ghost é tão forte, isso aqui logo, logo vai cair no esquecimento. Massacre Ghost e Alerta Vermelho ainda são as vantagens que vão dominar o Espectro Vermelho aí. E já lançaram o Combat Scout com o Counter, que é o Counter do Cold Blood. Então agora ele nega o Alerta Vermelho e o Combat Scout. Ou seja, os perks que precisam de Counter, né? Que são o Ghost, que são, sei lá, principalmente o Ghost, né? Vamos dizer. Eles não são counterados, não é counterado de jeito nenhum. Já o Combat Scout, que já chegou aqui no jogo novinho, já está com o counterzinho. É interessante em termos de perk azul, beleza? Porque o Cold Blood estava perdendo para o Acelerando e estava perdendo também para o EOD. Tinha gente usando EOD, inclusive eu gosto de usar EOD. Então agora, mais vantagens para o uso do Sangue Frio. Gostaria de ver mudanças um pouco mais valentes aqui, né? Um pouco mais corajoso, um pouco mais bold, né? Essas mudanças aqui são muito superficiais e... Não sei, não sei. Pouco gananciosas, tá? Mudança de usabilidade, isso aqui é muito bom, né? Mudou a placa de colete. Às vezes era difícil ver se era colete ou se era munição. Mudou aqui para a placa de colete, beleza? Mudança no Stead Aim. Isso aqui vai me ajudar pra caramba porque eu remapei minhas teclas e a tecla para ficar segurando a respiração é no mouse e é chatona e às vezes atrapalha, né? Na minha precisão. Nós temos novas armas aí. O rifle de assalto EM-2, que é praticamente uma Oden do Black Ops Cold War. Vou trazer mais detalhes em breve. Já tenho ali na minha planilha roubada, inclusive os números. Se você tiver o link da planilha dos outros vídeos, pode acessar. E a Tec-9, uma submetralhadora semi-automática. Semi-automática quer dizer que você não vai segurar o gatilho, ele vai disparar automaticamente. Aquela, provavelmente ele vai ter, como é que chama? Rajada e tal. Então, interessante. E aqui, tá falando que a Tec-9 é uma arma única que terá suporte a dois muzzles, né? A dois attachments de boca que vão alternar o tipo de tiro. Então, tá, ela deve ser semi-automática por padrão, mas pode ter outros tipos de tiro. Vai ser interessante. O Kane, né? Que é uma arma melee, entra na temporada. E a Marshall, que é uma arma de mão. Uma handgun, né? Seria um revólver, vamos dizer assim. Mas é um revólver com dois canos que atira balas de 12. Então, mais 12 aí, pra quem gosta, né? Então, agora você pode puxar uma arma 12 como secundária, vamos dizer assim. Você pode puxar, sei lá, o seu rifle de assalto. Ao invés de ter uma pistolinha, você vai ter uma pistola 12. Excelente dano à close hand, tá falando aqui. A vantagem é que você só tem, né? A vantagem, sim. A desvantagem é que você só tem dois tiros. Então, deu os dois tiros, não conseguiu derrubar o seu oponente, aí o negócio vai ficar um pouco mais delicado. Temos aqui os desafios da MG82 e da C58 pra desbloquear as armas, caso você não tenha desbloqueado via passe de batalha. Algumas mudanças aqui na pistola automática Amp-63, que são mudanças no carregador. Aumentaram aí o número de balas, né? Glorioso isso aqui. Pô, deviam fazer com outras armas, né? Deviam fazer com, sei lá, asval, que sempre teve carregador meme aí, coisas do tipo. Novos operadores. Inclusive, nós temos um operador aí com roupa de mergulho que está sendo chamado de O-Rose, né? Então, se você ficou chateado com a mudança da skin da Rose, você pode usar também um novo operador com roupa de mergulho. E, basicamente, para o patch é isso. Em adição a todas essas mudanças, a Raven Software também postou no Twitter que foram 50 mil contas banidas por hack, né? Nesse começo de Season 5. Eu estou menos preocupado com as contas banidas, com os cheaters retirados do jogo, do que com os cheaters que entram, entendeu? Os cheaters que entram são os que mais me preocupam, porque eles banem contas, mas o cara cria uma outra e entra automaticamente. A gente já viu aí casos de cheaters banidos mais de 12 vezes que simplesmente criam uma conta, eu uso o programinha, desbloqueia tudo e volto a jogar. Então, espero que venha um sistema anti-cheat logo. E tem tempos que a gente pede isso, né? Cadê o lobby personalizado com o modo espectador para a gente fazer torneizinho, para a gente ter um campeonato brasileiro de COD, né? Lobby privado, esquece, né? Questão de estabilidade, questão de crashes no jogo, esquece. Então, vamos que vamos. Mais uma temporada, poucas mudanças, poucas novidades. Não era exatamente o que a comunidade queria, não é exatamente o que a gente está pedindo já tem um tempo, né? Nerf na stun, redução aí de poder de parada, silêncio mortal, essas coisas que a gente já não está... Então, bom, continuamos com as mesmas queixas, né? E já tem um ano e... vai fazer dois anos o Warzone em março, né? E já tem um ano e meio aí de jogo em que as coisas estão mudando pouco e a galera está ficando um pouco frustrada. Mas é isso. Galera, só fazendo um adendo aqui, né? Eu gravei esse vídeo quando saiu o patch notes, então eu tinha somente o relatório escrito do que seriam os perks. Eu ainda acredito no que eu falei sobre o perk temperado lá, que é o das plates, né? Que ele não vai ser tão eficiente como o Ghost. Embora seja interessante em trocação, você passar uma placa, você ganha uma grande quantidade de vida, pode colocar a cara de novo e continuar trocando. Agora, esse perk aqui de combat sniper, de combat scout, ele é absurdo, cara, né? Eu não tinha sacado que o highlight que é colocado pela Raven Software agora no jogo, ele é simplesmente um raio-x, né? Uma coisa é você marcar o oponente e tudo bem. Eu já tenho o costume de atirar marcando, então pelo menos um ping, se não um ping em tempo real, eu faço no oponente, o que não é muita novidade. Então o perk, a princípio, não me atraiu muito. Mas vejam, cara, você dá um raio-x pro seu squad inteiro, pra você e pro seu squad inteiro. Isso aqui é muito, muito, muito roubado. Aliás, isso aqui funciona com qualquer tipo de dano, que não seja um de dano. Um de dano é a concussão, o hit da concussão, o hit da granada de gás, do peido de velha, então não vai explotar, seria extremamente roubado. Agora, por exemplo, claymore, mina de proximidade, dano explosivo, como o dano de lançadores, que tá sendo mostrado aqui, isso tudo vai explotar em área os oponentes, o que torna esse perk extremamente quebrado, né? E o que eu tinha falado sobre o amplificado dominando o jogo, cara, eu acho que vai ser deixado de lado. Agora, não concordo, não gosto da ideia, né? Por um lado, eu acho legal ter coisas novas entrando no jogo, por outro lado, eu gostaria que os perks, né? As vantagens fossem balanceadas, não que tivesse uma vantagem que domina o jogo inteiro e que viessem todos os loadouts, vocês entendem o que eu tô falando? Então, é por isso que eu falei sobre o Ghost, sobre o Massacre, sobre o amplificado, sobre esse perk agora, que é o Combat Sniper, o Combat Scout, e provavelmente vai precisar ser nerfado, porque não faz, pra mim, não faz o menor sentido, esse perk. É interessante porque countera as skins, né? Camuflados demais, as skins escuras demais, porque o cara vai ficar brilhando até uma árvore, que nem uma árvore de Natal. Agora, deixa o jogo muito casual, né? Muito arcadão, é bizarro isso aqui. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi em jogos do COD. Mas, em jogos do COD, né? Como se diz. Mas, cara, sei lá, eu quis fazer esse adendo, porque eu não tinha visto esse perk funcionar, e quando eu tava vendo o perk funcionar, eu falei assim, eu não acredito que os caras fizeram isso. Então, eu tô trazendo pra vocês, pra que vocês não mandem nos comentários e tal, falando que tá absurdo isso e aquilo, enfim. Tô tentando instruir vocês e informar vocês o melhor possível. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, muito importante, lives todos os dias, em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri